Oi pessoal, estamos indo para Curitiba, né Mauro, nossa capital aqui do Paraná. Oi galera, tudo bem com vocês? Tem muita coisa aqui guardada, o Mauro tá indo fazer um serviço lá com um amigo dele e eu tô indo junto pra ajudar, né Mauro? É, ela tem que se ajudar, né galera? Daí tem esse negócio aqui que ele é um ferro, tá encapadinho aqui com toalha de banho, gente, pra ele não riscar pro que foi pintado, o Mauro pintou tudo. Estamos levando algumas coisas deles também que eles pediram pra levar daqui pra lá e eu tô indo pra ajudar o Mauro lá e não sei se nós vamos posar lá ainda, não sabemos bem. Estamos levando as coisas, né Mauro? Se acaso precisar posar, nós posamos lá. Nós estamos que nem a Chiquinha, né galera? Nem compraram a passagem, ela já fez a mala pra ir pra praia, né? Mas eu vou mostrando pra vocês, eu vou gravar vários vídeos aqui pra vocês também, aqui pro canal, pra vocês conferirem lá. Eu quero ir em vários pontos turísticos em Curitiba pra mostrar pra vocês que são de outros estados, que moram aqui ou que às vezes não conhecem lá, porque eu nunca fui lá também, né Mauro? É, Curitiba eu fui quando eu era mais jovem. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Então a gente tá indo, o carro tá lotado, já não cabe mais nada nesse carro aqui. Olha, eu tô indo apertadinha aqui porque eu tenho algumas coisas, equipamento também de gravação que tá tudo aqui no meu pé e tá carregado nosso carro pra nós ir lá fazer o trabalho do Mauro, que o Mauro tem que fazer lá. É um painel, né Mauro? Um painel de TV, a Dani vai mostrar pra vocês. Eu vou dar uma mostrada lá, se eu conseguir filmar, é um apartamento no centro de Curitiba. Então, o que eu puder mostrar pra vocês, eu vou mostrar, gente, tá? O que eu não puder, eu não vou puder. Não vou puder. Né Mauro? Mas eu vou mostrar tudo pra vocês, então vocês vão conferindo tudo comigo. É isso aí. Aqui nós estamos descendo a serra. Que serra que é essa aqui, Maurício? São Luís do Curunã. São Luís do Curunã. Falta pouco, acho que falta 30 minutos pra nós chegarmos. Curitiba. Ih, está nublado o dia, né? Chegamos, né Mauro? Estamos aqui no apartamento do dono do Mauro. É bem aqui no centro de Curitiba. Ainda está em reforma. Estão terminando, ó. Aqui a cozinha, depois eu dou uma mostrada pra vocês. Mauro tá aqui. Vai ser feito um painel bem aqui, ó, gente. Aqui, deve ser colocada a cama aqui. Aqui é um guarda-roupa. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui é tipo um guarda-roupa, eu acho. Daqui fica a TV. Ele é um apartamento bem compacto, mas é muito bonitinho. E, ó, tem ar-condicionado. Aqui esses nichos. Aqui. Aqui é a cozinha. Que eles estão ainda fazendo, arrumando tudo, gente. Ainda tem muita coisa pra ajeitar. Essas coisas que nós trouxemos no nosso carro, que também é deles. Daqui é a cozinha. O armário. Olha que bonita essa cor, bem rústico, bem bonito, né? Eu achei muito top. Ó, com os pezinhos de ferro, né? Que tá bem em alta. Daqui. Foi também o Mauro que fez pra eles. Esses pezinhos aqui. Esses aqui debaixo. E esse aqui foi o outro rapaz que fez. Daqui é a cozinha, ó. Daqui tem o filtro de água aqui. A torneira, né? A cuba aqui. Esse aqui. Acho que é pra eles alugar, gente. Eu não sei bem como que funciona. Aqui é o fogão de indução. Acho que a indução é elétrica, eu não sei. Acho que é elétrica, pelo jeito. Não sei. Só sei que é duas bocas. Daqui tem a cafeteira, a hi-fi, o micro-ondas. E nós tínhamos trazido pra eles uma outra caixa aqui, que é com o forno. Dali que vai ser a TV. Acho que a TV, vem dizendo, vai ficar aqui, né, Mauro? Onde você vai fazer o suporte, né? Vai ficar nesse painel. Daqui é o banheiro. Deixa eu tirar aqui a caixa. Gente, eu tô mostrando. Nem sei se pode mostrar, mas acho que pode não. Ó, aqui é o banheiro também. Não vou mostrar tudo, tudo, gente. Mas ó, aqui é chuveiro. Chuveiro. Aqui tem água quente. Aqui tem secador, né? Água quente, tem o vaso sanitário. Aqui tudo é elétrico também, pra secar as toalhas. Ainda estão em reforma, como já falei pra vocês. Esse é o banheiro. Deixa eu desligar aqui. E nós estamos no... Não sei quantos andares que é aqui. Deixa eu mostrar ali. É o quarto andar, mas acho que tem 18 andares. Acho que é 18 andares. E aqui é a janela, gente. Ó, tem outro prédio em construção. É na avenida principal. Ó, aqui. Aqui tem a farmácia. Daí, ele falou que aqui tem um negócio de sushi, ó. Pra quem gosta de sushi, gente. Comida oriental. Ali pra frente. E é assim, ó, gente, aqui. Muito legal. É nosso ponto principal, que fica tudo pertinho, Curitiba. Eu não sei se ele vai alugar esse apartamento, assim, por mês. Ou diário, mas provavelmente acho que é por mês, né, Mauro? Não sei. Não sei bem. Não sei sobre esse assunto. Mas ela tá lidando ali. E vocês vão conferindo tudo. Olha que bonito esse jogo de panela que eles compraram. Eu acho que, se eu não me engano também, esse apartamento vem todo mobiliado, gente. Vai ser colocado a cama, com TV, com tudo que já está aqui. Ou seja, vai ser alugado com tudo que está aqui. E é no centro aqui de Curitiba, gente. É top. Tá ficando muito top. Muito bem feito. Ó, o jogo de panela que é bonito. Da Tramontina. Muito boa, esse jogo de panela. Aqui ainda tem um colchãozinho aqui. A gente vai estar arrumando. Vai ser colocada uma cama de casal aqui. Depois eu mostro como que vai ficar esse suporte aqui, pra vocês conferirem. Tchau. 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 O Mauro tá comendo Queremos almoçar porque tá com fome Peguei um refrigerante Já terminei o meu Vou pegar uma sobremesa Eu acho que eu vou repetir Eu vou repetir Mas é isso pessoal Vou finalizar o vídeo aqui com vocês Espero muito que vocês tenham gostado Desse vlog Vou gravar muita coisa aqui quando a gente ir Aqui em Curitiba e vou mostrar pra vocês Tô querendo agora ir no shopping Não sei se eu vou conseguir agora Mas vocês vão acompanhando tudo aí Nessa semana Nosso vlog aqui em Curitiba Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Deixa seu like, seu comentário Ative o sininho pra receber notificação E esse foi o vídeo Beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau